A CACEMIS reuniu seu time da nutrição para realizar a nona edição do encontro de nutricionistas do plano de saúde. Esta é uma oportunidade para os nossos nutricionistas se atualizarem e trocarem experiências. Trazer os profissionais de nutrição para esse encontro, para atualizá-los, para haver uma troca de experiências é com certeza proporcionar melhor qualidade de atendimento para os nossos beneficiários. Então para a gente, além de ser um dia de muito aprendizado, de uma reciclagem, a gente aprende bastante com as palestras, é um dia que a gente tem para estar junto. É de extrema importância e isso acaba unindo. A nutrição vem trazendo novos avanços, então é tudo isso que a gente vai estar passando para os participantes de hoje, que são as nutricionistas credenciadas da CACEMIS. A programação foi dividida em três momentos. Primeiro, com palestras sobre o acompanhamento alimentar da criança autista. Vou abordar questões nutricionais, quais as implicações biológicas que o autismo traz em si e como nós podemos conduzir um tratamento nutricional adequado. Depois foi apresentada a palestra sobre comunicação e empreendedorismo na área da nutrição. Então eu trago um pouquinho das metodologias ágeis de inovação e como a gente pode melhorar a inovação no dia a dia. Isso vai fazer muita diferença quando a gente fala entre em empreendedorismo. Para finalizar o encontro, os nutricionistas seguiram para a Cozinha Experimental, para uma aula prática sobre a culinária vegana e vegetariana. A alimentação vegana, vegetariana, ela vem entrando hoje na rotina alimentar das pessoas. Muitas vezes, o que eu costumo dizer, não somente pelo veganismo em si, mas por conta das restrições alimentares. Então a gente está aqui hoje para desmistificar, trazer alguns ingredientes que já são conhecidos, mas numa roupagem diferente, em umas receitas diferentes, para poder mostrar que não é difícil, não é complicado e é muito saboroso. Tem sido cada vez mais comum esse público chegar ao consultório e muitas vezes em dietas monótonas, repetitivas ou até mesmo pobres em nutrientes. Porque nem todo vegetariano consegue fazer uma abordagem tão completa. A gente tem muito vegetariano só de pipoca. Então ter essa oportunidade de experimentar, de testar receitas, de ver também novos alimentos é sempre muito bom para nós. Tchau, tchau.